A polícia deflagrou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas nas regiões de Itapuã e Alto do Coqueirinho. A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em Salvador e na cidade de Camassari, na região metropolitana. A ação desarticulou um grupo criminoso suspeito de homicídios e tráfico de drogas. Essa operação não tem um prazo para terminar. Ela visa realmente a pacificação de áreas como Itapuã, Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz. No momento, nós fizemos a prisão de duas pessoas. Uma estava no sistema prisional e a outra foi presa em Camassari. Um dos presos na operação é acusado de envolvimento na morte do empresário Leandro França Paim. O crime aconteceu no Alto do Coqueirinho em agosto de 2021. De acordo com a investigação, o outro mandado de prisão foi cumprido no complexo penitenciário da Matiscura. Nesse inquérito que eu estou tratando, ele foi pontuado como um dos executores do delito e trabalhava sim para o tráfico de drogas da localidade do Alto do Coqueirinho. Obrigado.